Eu vi que eu já sabia tudo e não tinha um desafio mais lá, não tinha um desafio. E mesmo assim, por eu ter trabalhado um ano fora, eu senti o que era um aconchego de estar em casa, de estar mais próximo da minha filha. Então, na segunda vez que eu voltei para a empresa, eu falei, caramba, realmente, eu senti o que era, né, aquela pegada, principalmente no shopping, né, que tem que estar lá antes de abrir, o shopping fecha 10 horas. É, não, às vezes eu ficava até meia-noite e meia lá e... Feriados, mês de semana. Sim, e fora que era uma responsabilidade muito maior onde eu estava. E questão financeira, né, no meu primeiro ano na outra empresa, eu abri logo próximo de um Natal e eu nunca tinha comprado presente para toda a minha família. E quando eu estava com a minha empresa, eu fiz um dinheiro de final do ano que eu comprei, eu fiquei perguntando, ó, tem mais algum primo que existe na família que eu não sei? Comprei presente para todo mundo. Então, assim, cara, foi uma satisfação, assim, comprar presente para todo mundo, poder ter uma situação financeira legal. E quando eu voltei para a empresa, não tinha um salário nem que se chegasse perto, era mais uma realização mesmo profissional do que de fato.